E aí, bora pegar o ingrediente principal? Vamos, vamos. Olá, boa noite. Boa noite, chefes. Tudo bem? O que você tem de camarão aí? Temos camarões frescos e também congelados, para quem quer mais praticidade. E temos muitas outras opções de frutos do mar, sempre com a garantia de origem Carrefour. Todos com acompanhamento desde sua origem, que garante mais qualidade e mais sabor. E sabem disso. Hoje vamos levar camarão fresco, por favor. Isso, porque na prova de hoje tem que ser camarão grande, concordo? Vamos lá. Está na mão, chefes. Obrigado. Esse rapaz é muito animado, hein? Animado, né? Vamos ver se os participantes vão ter essa animação também. Vamos ver, né?